Troco de pregada Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai pegar os menino e não vai ter perdão E eu tô com medo, vai! A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro, raparigueiro A 01 é a de casa, 02 Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, a 02 é a da rua Eu sou raparigueiro! Aqui tem uma sócia e meu dinheiro dá pra várias A 01 é a de casa, 02 é a da rua, 03, 04, 05, vem! Todas elas! E amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí Vida de raparigueiro Se ela vier, eu tô lascado Minha mulher vai quebrar o meu carro Vai pegar os menino e não vai ter perdão E eu tô com medo, vai! A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro mesmo, rapaz A 01 é a de casa, 02 é a da rua Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a de casa, 02 é a da rua DJ Michael Jonathan, 02 é a da rua DJ Michael Jonathan, 02 é a da rua E eu tô com medo, vai! E vivo com as duas Receba! Vai pagar a pensão, rapaz Ha, 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 ha Curto de pregada Eu sou raparigueiro e vivo com as duas A 01 é a da rua Everondação? E eu tô com medo, vai! E aí A 01 é a da rua E aí